Muita coisa mudou no projeto de reviver o Jurassic Park Builder. Desde o tempo que eu não trouxe mais vídeos atualizando vocês das novidades, muita e muita coisa surgiu, novas atualizações, novos dinossauros, e muita e muita coisa que vai fazer esse projeto andar muito mais rápido que já estava andando antes. Mas, para você que é novo no canal e não está entendendo nada do que eu estou falando, e muito menos nem conhece esse jogo, cara, dá uma olhada na minha playlist aí do canal dos jogos de Jurassic Park e Jurassic World, que lá você vai ver vídeo de eu falando desde o início desse projeto até como estão as coisas agora. Cara, você vai conseguir entender tudo e ainda você vai conseguir entender que jogo é o Jurassic Park Builder. Cara, é um jogo incrível, muito clássico, que você deveria conhecer se você não conhece. E por favor, pessoal, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo para vocês me ajudarem a continuar trazendo mais vídeos como esse. Sério, mano, eu fiquei um tempão aí sem trazer atualizações sobre esse jogo, porque realmente eu estava com dúvida se vocês queriam mesmo. Então, cara, se você realmente quer que eu continue trazendo mais vídeos como esse, desde o início desse projeto até o lançamento dele, cara, deixa muito like para me ajudar a continuar, e também compartilha esse vídeo para seus amigos que também gostam de Jurassic Park Builder. E no último vídeo que eu fiz sobre esse jogo, eu tinha falado da versão 0.0.3. E, galera, naquele vídeo eu falei tudo o que tinha de chegado de novo nessa atualização. Mas hoje, pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente já está na versão 0.0.4, que tem até versão para você jogar no seu PC. Sim, velho, agora parece que os desenvolvedores vão criar uma versão para o celular e uma versão para você testar também no computador, se você preferir jogar lá, né? E se vocês quiserem instalar essa versão e ver vocês mesmos as novidades que tem dentro do jogo, ou então as novidades futuras que vão chegar nas novas atualizações, vocês podem conseguir fazer um download dessa versão entrando no Telegram dos criadores, beleza, cara? Entra lá no Telegram para vocês conseguirem não só acompanhar as novidades, como também ter acesso ao download desses jogos, beleza? E não, galera, eu não posso colocar o download aqui na descrição, cara, porque eu acho que seria injusto com os caras. E, velho, eu acho que seria muito melhor se vocês entrassem no Telegram, porque tenha certeza que todas as novidades que vão chegar, eles vão postar primeiro lá. Mas tá, tá, vamos entrar logo no jogo para a gente ver o que realmente tem de novo nele. E, galera, assim que a gente entra dentro do jogo, a gente consegue ver o nosso parque lindo e maravilhoso, como ele sempre foi. Só que dessa vez, pessoal, a gente pode ver alguns botões novos que a gente pode conseguir testar novas funções que foram adicionadas recentemente. E, cara, esses botões servem para vocês conseguirem spawnar as estruturas que a gente tem até agora no jogo. E também os dinossauros, é claro, né? Antes, a gente entrava no jogo e os dinossauros, eles já estavam praticamente ali no parque, né, cara? Já plantados. Mas dessa vez, não. O parque tá totalmente vazio e agora a gente pode clicar nesses botões para colocar ou então até mesmo remover os dinossauros ou então as estruturas que a gente tem. Temos três coisas para adicionar, que é o Triceratops, o Dilophosaurus e também a Torre de Vigilância. E, cara, quando a gente clica em um deles, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar no Triceratops. Basicamente, spawna não só o cativeiro, né, cara? Onde o Velocirápido fica, como também o próprio, né, cara? A gente spawna aí e é como se a gente tivesse acabado de comprar o Triceratops no supermercado. E a novidade que tem é que agora a gente consegue mover as coisas. Sim, galera, a gente consegue mover e colocar essa estrutura em qualquer lugar do parque. E, cara, basicamente só foi essa mesma novidade que veio no jogo. É claro que veio umas pequenas coisas ali, uns ajustes de bugs. E também ali no canto a gente consegue ver quanto de moedas a gente consegue por minuto com essa estrutura. Mas, cara, fora isso, só foi essa mesma novidade que veio. E essa versão é uma boa forma de a gente testar essa novidade e ver como é que ela vai se comportar até a versão final do jogo. Porque, cara, a gente pode remover a estrutura, pode mover, tirar, editar ela pra colocar em outro lugar. E isso é muito interessante. Mesmo não sendo uma grande novidade, ó, não é um grande dinossauro, mas é sim uma coisa muito importante que faz parte do jogo também. Ah, mas Zero, você disse que muita coisa mudou na capa. E, quando eu abro o vídeo, só vejo que mudou apenas isso. Não, meu caro amigo, muita coisa realmente mudou, mas só que foi fora do jogo. Porque essas novas coisas que chegaram, ou então vão chegar ainda, ainda não tem atualização, mas tenha certeza que no futuro vai chegar alguma coisa para a gente conseguir jogar nos nossos celulares. Vamos agora para o canal oficial do desenvolvedor do jogo, que, aliás, eu sempre divulgo nesses vídeos. E eu recomendo muito que você se inscreva lá para vocês verem as novidades que ele sempre posta na aba comunidade, ou então os vídeos das novas versões que ele sempre também posta, mostrando tudo que veio de novo. Mas a primeira e grande novidade que a gente tem aqui, que, cara, para mim é uma baita coisa muito boa que chegou no jogo, é que, velho, os desenvolvedores, eles conseguiram encontrar um cachê de arquivos do jogo original. Sim, mano, os caras conseguiram basicamente encontrar um banco de dados dos arquivos que a gente tinha no Jurassic Park Builder original. Cara, isso é uma coisa histórica e é uma coisa muito boa, porque, velho, basicamente os caras têm nas mãos deles muitas texturas, muitos modelos de dinossauros e muitas outras coisas que vai auxiliar eles e facilitar muito no desenvolvimento do jogo. E se você não liga para isso, ou então acha que não é lá grande coisa, cara, é uma coisa muito grande sim, porque agora, velho, além dos desenvolvedores ter que modelar os dinossauros tudo do zero, eles basicamente vão conseguir encontrar o modelo dele nesse banco de dados de arquivo. E, cara, isso é muito bom, porque talvez nesse banco de dados isso vai ajudar muito eles, porque eles, além de perder tempo, tendo que fazer nova textura, uma textura original do jogo, eles vão só ter que pegar desse banco de dados do arquivo, colocar no jogo e ter que configurar tudo certinho para funcionar muito bem. E, velho, com isso, com esse grande descobrimento, isso daí vai ajudar muito e vai agilizar mais ainda o projeto. Vocês sabem aí, quem acompanha, sabem que o projeto já estava andando muito rápido mesmo, muito rápido, era um dos projetos aí de reviver o jogo mais rápidos que estavam funcionando. Mas, cara, agora, com esse novo descobrimento, isso daí vai melhorar duas vezes mais. Vai por mim. E só para vocês experimentarem um pouco das novidades que vão vir desses arquivos originais do jogo, cara, já temos aqui novas estruturas nessas imagens. Cara, aí a gente pode ver estação de segurança, a gente pode ver enfermaria, cara, estação de água. Velho, essas estruturas que a gente tinha no jogo original, agora sim, elas estão sendo trabalhadas e produzidas para vir nesse remake do jogo. Isso é um pouco das novidades que os caras podem encontrar nos arquivos do jogo. E, cara, tem mais, tem muita coisa. Eles também já começaram a trabalhar no mercado do jogo, aquele menuzinho, cara, que a gente tinha no mercado para comprar os dinossauros, agora está começando a surgir no jogo, então, provavelmente, esses botões aí da gente spawnar os dinossauros e as estruturas vai sumir para a gente conseguir ir mesmo no mercado e spawnar através de lá. E, velho, isso é uma coisa muito interessante. E eles ainda estão continuando trabalhando nesse mercado do jogo. E temos também novidade no mapa. Agora, cara, eles conseguiram achar o sistema de expansão do jogo, que vocês sabem como funciona, né, cara? Quem joga aí Jurassic World, cara, sabe como é que funciona aquele sistema de expansão do jogo, que é basicamente um bocado de mato ao redor, e a gente tinha que pagar para começarem a derrubar as árvores para a gente conseguir expandir nosso parque. Agora, provavelmente, nas próximas versões, a gente vai ver o mapa cheio de floresta para a gente mesmo conseguir expandir dentro do jogo. E ainda nessa imagem aqui, pode ver que eles atualizaram mais uma vez, foi a última novidade que eles trouxeram no canal dele, cara. E, basicamente, a gente consegue ver um veloce rápido. Cara, esse dinossauro aí, mano, eu acho que ele é o segundo dinossauro mais esperado por mim para eles trazerem no jogo, porque o primeiro, com certeza, é o T-Rex, né, cara? O T-Rex é o famosão, mano, que a gente quer ver muito no jogo, mas temos aí o veloce rápido. Eu já vou falando que não é o modelo em 3D do dinossauro, e sim a imagem que fica no mercado dele, mas, provavelmente, futuramente, eles vão trazer o modelo em 3D desse Gino, já que eles já mostraram que nesse banco de dados que eles acharam, tem também muitos e muitos modelos em 3D dos próprios dinossauros. Mas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, por enquanto, são essas todas as novidades que a gente teve no jogo. Tem algumas mini coisas aí que mudaram, cara, algumas correções de bugs, alguns menus que foram mudados, mas, velho, isso daí são só detalhes, porque as grandes novidades eu falei aqui nesse vídeo, e eu posso continuar falando se vocês continuarem apoiando e compartilhando esse vídeo. Sério, galera, vamos fazer esse vídeo aí chegar muito longe para a gente mostrar que o Brasil quer muito esse jogo, e quem sabe até os desenvolvedores possam até fazer uma tradução para a gente, cara. Sim, mano, eles podem traduzir o jogo, já que o jogo original antigamente não era traduzido, e eles agora têm o poder de fazer isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, eu vou ficando por aqui, e quem sabe em breve eu possa trazer mais novidades do Jurassic Park Builder Remake, beleza? Muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui, e valeu, falou e fui!